Ele previu! Vai sair jogaço, vai sair qualidade dos dois lados, vai sair ambição de vencer. Que boca, hein, professor? Mal sabia ele do nervosismo que passaria durante o Clássico entre Corinthians e São Paulo. Logo no começo, aos quatro minutos, Jadson levantou a galera tricolor. Muita reclamação em cima de uma falta de Denilson e Alessandro no início do lance. Sobrou para o árbitro logo no começo do Clássico. Eu respeito todas as opiniões, agora vou dizer bem claro a minha verdade. Foi falta no Alessandro, clara. Foi na minha frente. Talvez o time do Corinthians se arrependesse das reclamações se nesse lance que começou com falta, Sheik empatasse. Se não ia com a bola rolando, o Corinthians tentava de falta. Mas o São Paulo não deixava de tentar ampliar o placar. Osvaldo que o diga. O tricolor passou a dominar o Corinthians. Pressão total para ampliar. Mas foi bem o antigo São Paulino com a camisa alvinegra que balançou as redes. Golaço de Danilo para levar o empate para o intervalo. No segundo tempo, Tite mandou o pato para o jogo. Tímido, ele quase não pegou na bola. Só dava São Paulo. Até que aos 37 minutos, Rafael Toloi resolveu complicar a vida de Rogério. Pênalti ou falta? Não estou julgando aqui o atleta Rogério Senni. Não tenho nem direito. Foi pênalti e lance para expulsão. Todos os jogadores chegaram no vestiário reclamando que o próprio quarto árbitro tinha reclamado que tinha sido sola do pato. Mas eu prefiro não dar essa opinião, rever o jogo primeiro, rever o lance para me posicionar. Para o árbitro Leandro Bízio, penalidade máxima que foi convertida por pato, dando a vitória ao Corinthians dentro do Morumbi. Apesar da derrota para o Corinthians por 2 a 1, logo contra o maior rival que tira a invencibilidade de 24 jogos do São Paulo dentro de sua própria casa, o técnico Ney Franco não deixou de elogiar seus comandados e está confiante para o jogo da Libertadores. Foi um jogo que a gente criou em alguns momentos, algumas jogadas interessantes, algumas bolas pelo meio com a qualidade desses jogadores. Tivemos a competência para fazer apenas um gol. Que a gente consiga repetir na Bolívia o bom jogo ou a sequência de bons jogos que a gente tem feito dentro do Campeonato Paulista. Corinthians classificado no Paulistão. Dá para projetar o futuro do Timão na competição, Titi? Para ter que nós vamos jogar um jogo decisivo, quanto bilionários tem que jogar bem e ganhar para classificar. É só essa a projeção. Está certo, professor. Cabeça na Libertadores. Mas São Paulo e Corinthians mostraram que, em caso de cruzamento, tem futebol para prometer um grande jogo na fase final do campeonato. Cabeça na Libertadores. Obrigado.